Boa tarde, pessoal. E aí, meu irmão? Olha quem nós trouxe aqui de novo. O Anésio. E aí, vô? Vai fazer um som hoje pra agitar o negócio aqui ou não? Vai dar de 10 anos que eu não ponho a boca. Não, mas agora vai ficar profissional. E aí, querido, tudo bem? Como é que ficou o instrumento? Deu boa? É mesmo? Pera o instrumento que eu mostro pra eles, eu tô meio... Vou pegar aqui. Ele vai pegar e mostrar pra vocês. Ah, não. Beleza. Sem crise nenhuma. E era tudo aquilo que a gente conversou mesmo, né? A gente tinha, provavelmente, aquela boquilha que você vai ter que trocar também, tá? Daquilo que vem no instrumento, ela é uma boquilha mais simples, mano. Então, ela acaba ajudando um pouquinho mais pra frente. Ela queria jogar melhor, ela ia trocar, pegando uma boquilha melhor. Ah, agora não. Tá pra ela usar agora. É aquela que fica bem em cima lá do instrumento, sei lá. Entendi. Mas... Não, vai lá, vai lá, vai lá. Opa! Tem erro, não. Ele foi pegar o instrumento pra você testar. Dá os primeiros... É a carinha dele. Fica todo feliz. Eita, mano. Ó, vamos lá. Vamos lá. Pode ir lá, ó. Vamos lá. Ô, Neto. Pode filmar a loja? Pode. Pode? Pessoal, a esfera musical tá aqui em Araraquara. Não, não, eu tava perguntando por ele. Há muitos anos. E eles trabalham com todos os tipos de instrumentos, hein? Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Tem tudo aqui. Ah, querido. Abaixa esse som pra mim. Se não dá direitos autorais depois lá. Ah, entendi. Show. Dá uma olhada no tamanho da loja. Ah, que isso. Olha o tamanho da loja. Aqui tem tudo, hein, Netão? Completo. Maior loja da região. Maior loja da região aí, né? Na questão de instrumento musical. E aí, vovô Nézio? Tá que nem uma criancinha. Tá animado ou não? Pode sentar aqui, ó. Pro senhor sentar. Senta um pouquinho aqui. Ele pediu pra você sentar. Pra você sentar. Pra você tocar nele. Pra você tocar, rapaz. Hoje ele vai lá na Volkswagen, lá. Fazer a inauguração do novo polo, véi. Tá cheio de programação hoje, hein? Mas ele tava ansioso por causa do instrumento, hein, Neto? Não, agora vai ficar. Vovô, pera aí, ó. Você vai tocar um pouquinho. Vai passar a cordinha. Só um pouquinho pra ver se você tá pegando o negócio. Sai não, sai sim. Faz mais de 10 anos que eu não pego, é isso? Não, mas agora vai soprar, vai sair. Agora vai sair, hein? Você esquece tudo? Ô, Neto, ajuda ele aqui a colocar, ó. Coloca nele lá. Aqui, ó. Pessoa, coloca aqui. Ai, que show. Agora eu desculpa. Dá uma olhada, gente. Aí, senhora, né? Ixi, Mari. Quer sentar ali, ó, pra ficar melhor pro senhor? Sim, tá aqui, ó. A pessoa esquece tudo, gente. É, é igual a da de bicicleta. É. Quer ver, esquece aí. Netão. E a pega dele lá já. Não, pode deixar que eu ouvi um negocinho. Dá um guia nele. Certo? Tá? Ele força muito, ó. Ah. O sopro, olha lá, ó. Fala com ele, ó. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Vai, tá bom. Não, não, não. Não, não. É mais de 10 anos que eu tenho. Mas é profissional. É igual a da de bicicleta. Ah, mas é, hein? Aqui a boca perde tudo. Nada. Não consegue. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Ah. Neto, tira, tira. Ele tá soprando demais, ó. Ô, vô, deixa ele pegar um pouquinho agora. Deixa ele pegar um pouquinho. Ele é só pra... Ele fica tentando, velho. Ele faz muita força. Que louco, hein? Ele pega tudo, viu? Eita, nós. Que show, hein, cara? Depois de regular ele, deixou em ordem. Olha, então assim, é igual uma bicicleta, né? Uma bicicleta que você compra pela internet. Ela precisa passar por uma autorizada, né? Uma loja que entende pra dar uma regulada, né? E aqui na esfera musical... É bom fazer essa manutenção preventiva aí, viu? Nossa, cada seis meses é... Ah, continuar, cada seis meses. É bom fazer, né? Ah, é. Aqui na esfera musical aqui de Araraquara, vocês fazem isso pra galera? Direto? Fazemos aqui, direto. É? De todo tipo de instrumento? Todo tipo de instrumento. É, vocês dão uma regulada, vê como é que tá. Ó, violino. Manutenção. Pode trazer pra nós. Que legal, hein, pessoal? Ó o Vonez. Tudo certinho. Ó o Vonez. Tá conferindo tudo, se tão mexendo as coisas dele. Gente, a esfera musical fica situada aqui em Araraquara. Mas eles atendem aqui toda a região de Araraquara. É uma loja muito ampla. Quatro lojas. Quatro lojas? Mentira, é? São Carlos, Matão e Catanduva. São Carlos, Matão e Catanduva também tem a esfera musical? Eita, que show, hein? Parabéns, cara. Parabéns. E é um trabalho completo. E também vende aqui os instrumentos musicais. É uma loja muito grande, gente. Muito bacana, viu? Então venha conferir. É um pistão, pistão, hein? Tá muito bem emocada. Pra tocar, se não... Se não, não toca. Eu toquei 20 anos, pistão. Rapaz. É profissional. E 25, isso aqui. O só que sabe, se você quiser. O Vonez capricho, hein? Agora eu vou precisar pegar um pouco por dia, né? Um pouquinho pra saber onde é que tá os dedos, onde é que vai. Aqui, senhor Alézio. Agora a gente tá pronto pra... A máquina pra tocar de novo. Aqui, escuta. Pode surcar. Quanto ficou o negócio? Ficou nada. Isso aí vai ser uma cortesia da loja, da Esfera Musical. Ô, louco, moleque. Não tá pagando mais nada mesmo, moleque. Onde você vai é tudo de graça. A cortesia da Esfera Musical pro senhor. Olha a carinha dele, cara. É, presente. Fica bom. Aí o senhor vai voltar aqui. Quando o senhor lembrar em música, vai lembrar a Esfera Musical, não vai? Ô, vô. O Neto explicou que esse instrumento, ele precisa passar por uma manutenção preventiva a cada seis meses, viu? A cada seis meses, precisa ver como é que tá. Fazer uma revisão preventiva, né? Uma revisão, é. Pra não deixar estragar. É coisa que, às vezes, o pessoal não sabe, viu? O pessoal usa, usa, usa e vai usando, usando. E aqui eles dão os conselhos certos pra guiar você pro caminho certo. Ah, vai ter nem agora. Há 10 anos que eu parei de soltar. Então, a bocadura que é, gente. Ah, mas agora vai voltar rapidinho. Agora vai, se Deus quiser. Agora vai voltar. Mas até lá eu já, acho que já encaminhei. Não, não. Não, vai lá. Não, vô. Vô, vô. Fala pro Neto aqui. Você era o maior bocadura de rincão, né? Companheiro. 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 Certo. Um apresentar-se da Espera Musical pro Boné. Isso aí, ó. Amém. Ei, gente. Eu fico muito obrigado. E se precisar da gente, ou qualquer coisa, então desculpa. Nós vamos ficar juntos, né? Muito obrigado. Obrigado. Com Deus, gente. Espera Musical Araraquara, São Carlos, Matão, Catanduva. Leva teu instrumento lá. Comprou um instrumento novo, Neto? Não sai tocando, não. Pode trazer que a gente dá... Nós vendemos também toda a linha de sopro, sax, clarinetes. Tem aqui também. Não posso agradecer hoje. Pode. Pode. Olha, vai lá agradecê-la, vai lá agradecê-la. Vai, né? Opa. Olha que bonito aqui a loja, gente. Dá uma olhada aqui, esses violão, guitarra. Companheiro. Companheiro. Não cobraram nada. Não. Olha, eu fico muito agradecido. E que Deus lhe abençoe. E que Deus dê em dobro pra você. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, fica com Deus, tá? Tudo de bom, viu? Você também. Obrigado, querido. Gente, é isso aí. Esfera Musical aqui na região de Araraquara, São Carlos, Catanduva e Matão. O pessoal da congregação que tem muitos desses instrumentos, eles vêm em peso aqui, né? Vêm, né? O público de igreja nós atendemos bastante. Atende bastante, né? Que legal. É bom saber que tem alguém que tem conhecimento aqui na região. Vamos, então? O senhor Nézio, vamos fazer uma foto junto com o grupo da loja? Ah, show. Esse vai ser o preço. Pode ser assim? Olha lá, olha lá. Ei, meu Nézio. O cara, o gente tá vindo e nós vamos fazer uma foto com o grupo. Bacana, legal. Você viu no café, senhor Nézio? Um café? Não. Não quer? Hoje não. O cafezinho. Ei, meu Nézio. Vou pegar uma foto aqui, Ana. Vou pegar uma foto com o homem aqui, que o homem tá famoso. Quer tirar aqui? Quer comprar lá também? Vai, vai, vai. Aqui que eu continuo filmando, vai. Vem cá, segura aqui. Ficou boa a foto, gente. Aí. Aí. A gente fica aqui, com abração do Papo Aneto. Obrigado, abração do Papo Aneto. Valeu, gente.